E de boca daima duca, e de milho caro E de sofrer espo a tia, e de ando datar E de le pra leste, e de ando chanção E de le pra leste, e de ando chanção E de le pra leste, e de ando chanção E de le pra leste, e de ando chanção E de le pra leste, e de milho caro E de le pra leste, e de le pra leste, e de e de le pra leste E o topo é namoro é meu lato É seu dedo É seu dedo É de o te joia É seu dedo É seu dedo Amém. 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 Amém.